Games em Mídia Digital é na CRG Games e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos! O melhor preço é na CRG Games, link na descrição, espia lá! Fala fiotes, eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde voltamos com mais Assassin's Creed Odyssey. Vocês me perguntaram, eu testei, da primeira vez não funcionou, mas sim, agora eu consegui simular. Galera, o arco Fotenus, arma lendária que acompanha o conjunto Helios, tem um glitch que te dá dinheiro infinito! É, é isso mesmo que vocês ouviram, dinheiro infinito no jogo. Mas antes, antes de mostrar pra vocês qual é que é disso aí, meu, como bom e velho membro do Credo, Galera, vai lá e assassina o botão do like pra fortalecer o que nós fazemos aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, e aí, cara, meu, custa nada! Conheça o nosso conteúdo, dá uma olhada, espia, se você gostar, se inscreva! É um prazer que você esteja aqui com a gente também! O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho Gil Vasconcelos, valeu, cara! Façam como ele, o botão seja membro está aqui embaixo, clica lá e ajude o canal na linha de frente, ganhando também alguns privilégios aqui no nosso espacinho, que aliás, ontem tivemos aí o primeiro sorteio de games, cara, de locação de games para os membros! E parabéns, Samuel, que terá aí a oportunidade de jogar um baita game, né? Cedido pela galera parceira do Loca Jogos, link na descrição! Bom, caras, meu, por tempo indeterminado, temos um glitch bacana pra quem quer ganhar dracmas infinitas no jogo! Pra isso, você só precisa ter em mãos o arco Fotainus! Quem comprou o pacote Helios já tem esse danado, quem não comprou, basta acessar a loja do jogo e fazer a aquisição dele separadamente, se você quiser, beleza? O glitch que tá acontecendo aqui, galera, é o seguinte, vocês sabem, né, que as armas lendárias compradas na loja, elas não aparecem pra venda quando você tenta vender os seus itens em algum ferreiro, beleza? Pois bem, não sabemos por cargas d'água que o arco lendário Fotainus está aparecendo, meu! Saca só, basta você encontrar algum ferreiro, né, clicar lá na opção de vender e, veja, o arco tá ali, meu! Tá ali! Você vai selecionar e vendê-lo, que vejam, dá uma grana boa! Finto isso, caras, por ter adquirido ele, né, com o Helix, você sempre terá esse cara lá na guia aquisições do jogo pra você resgatá-lo quantas vezes for necessário. Já sacaram, né? Basta você ir lá, resgatar ele de novo, que vai aparecer no seu inventário quando você retornar ao jogo. Retornou ao jogo? Volte no ferreiro, clique em vender, venda novamente. E você vai continuar nesse ciclo, cara, repetindo isso quantas vezes quiser, tá ligado? Isso é um defeito, é um pau, tá? Está claro, é um problema. E a gente não sabe quando o Kaiube vai resolver. Você, provavelmente, né, o mundo inteiro tá comentando disso, então acredito que num próximo pack isso já não vai acontecer mais, tá, galera? Por isso, se você precisa de dinheiro pra conseguir upar, né, aquelas peças de nível 99, meu, agora é a hora! Compre o Fotenos lá na loja, caso você não tenha, né, compre ele separadamente, ou o pack todo, se você quiser. Faça o glitch até que corrijam. E você vai lotar o bolso de bufunfa, cara. Vale ressaltar, claro, né, que você não consegue vender o arco se você tiver com ele equipado, beleza? Se você tiver com ele equipado, quando você tenta fazer a venda, o botão não fica disponível. Então, selecione qualquer outro arco, vá lá, que ele vai aparecer, você faz a venda, resgata de novo, faz a venda, resgata de novo, faz a venda, e você já entendeu. Esse arco, galera, ele é bem bacana, porque ele tem uma particularidade muito interessante, bem peculiar dele. O pacote hélio em si, né, quando você tá equipado com todas as peças, o perk especial dele causa mais 200% de dano quando em chamas, ou seja, quando você tá pegando fogo, cara. E o arco é quem vai ativar isso aí. Vejam só, ele possui um perk de mais 600 de adrenalina em aparagem, mas o usuário pega fogo. Em resumo, quando você aparar um ataque, graças a esse perk, o personagem vai pegar fogo, e se você tiver com o conjunto completo, o perk de mais 200% de dano, né, quando em chamas, meu, vai deixar os seus ataques matadores. Meu, vai ser patada de fogo pra todo lado. Se você ainda não viu por completo os detalhes desse conjunto, nós já fizemos um vídeo aqui no canal. Dá uma espiada, cara, que tá passando o cardzinho aqui em cima berrando pra você. Clica, já deixa separadinho do lado pra você decidir se vai pegar somente o arco ou o conjunto todo. Minha opinião, vale a pena o conjunto todo, beleza? O vídeo de hoje, ele é bem rapidinho, né, queria mesmo trazer isso aí, até porque vocês estavam me questionando. Pô, Calil, você não vai testar? Você não vai ver? Você tem aí, né, o arco? Testa aí pra gente, que se acontecer mesmo, né? Eu vou lá comprar o arco. Então, galera, vai lá. Compra que tá funcionando ainda, não sabemos até quando, mas agora é a hora. Galera, não se esqueça de deixar seu comentário, seu like, compartilhar o vídeo se você gostou, pra que mais e mais pessoas, né, conheçam aí essa facilidade que tá disponível no próprio jogo. Pessoal, fico por aqui, não se esqueçam de me seguir lá no Twitter e qualquer dúvida, tô à disposição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né, e contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né, você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos, ele também vai estar lá, e você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né, que postamos aqui, Destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives, e sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos do canal. Vamos lá? Seja Membro você também! E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?